Olá a todos e a todas novamente, vamos iniciar então com a nossa unidade 2 da nossa disciplina de inglês instrumental. Bom, nessa unidade 2 nós vamos tratar sobre estratégias de leitura. Então qual que é o objetivo dessa unidade? Apresentar as competências de leitura e como objetivos específicos a gente tem esperamos que vocês consigam então definir e utilizar estratégias gerais de leitura na compreensão do texto escrito, conceituar predição, scheme, scanning, seletividade, flexibilidade dentro da questão textual, dentro de um texto, utilizar informação não verbal para te ajudar na interpretação textual então porque muitas vezes é figuras, um tipo de tipografia ali que é apresentado ali no texto também é um instrumento para a interpretação de um texto em outra língua, em língua inglesa que ali você consegue a partir dessas figuras ajudar você a identificar o contexto em que aquele texto está escrito isso é muito importante, especialmente mais na frente a gente vai ver os cognatos, falsos cognatos isso é importante até para a gente não cair aí nas armadilhas dos falsos cognatos, né? E por fim, identificar cognatos e utilizá-los no processo de leitura em língua inglesa, certo? Bom, então para isso, o que eu vou pedir para vocês? A gente tem aqui o vídeo módulo 1, aula 2 e 3 da professora Elisângela Schmidt do IFRO que é o Instituto Federal de Rondônia e ela traz essas explicações desses temas que eu falei para vocês então eu vou querer que vocês assistam a videoaula delas, né? que está bem de acordo ali com o que a gente tem na nossa apostila então vocês, por favor, assistam o vídeo da professora, da professora Elisângela o módulo 1, aula 2 e aula 3 que ele vai te dar, que esses dois vídeos vão te dar instrumentais suficientes para vocês, então, realizarem nossa atividade da semana boa sorte a todos e a todas estamos aqui, as ordens, caso alguém tenha alguma dúvida alguma outra sugestão, alguma outra colocação por favor, nos procure, nos mande mensagem, nos mande e-mail que a gente vai tirar todas as dúvidas até mais!